Música Beijo aí do Arraial do São José Vamos filmar tudinho pra você, bora lá Eu acho que é a do Vasco Ainda existe o hino disso aqui Essa é a do Vasco A do Vasco vai subir Como é que é, menino maluco? Vai subir essa do Vasco? Vai não! Ele não vai não! Ele não vai não! Então toca aí, esses Vascaíno Olha aí, tem até torcida Eu tô vendo aí Vai subir o Vasco Vai subir o Vasco A mulher não vai sorrir A mulher é vascaíno Subiu já, subiu Já é rapidinho né, é rapidinho Então tá, valeu Subiu já, subiu Eita que animação aqui é total Preparar para a Serra Tá pegando fogo bicho Obrigado Faz junina? Mano, não gosto não Mas eu gosto das músicas Mas que diabo tu tá fazendo aqui? É porque eu gosto das músicas de lançar o passinho aqui E pá, pá, pá Fica assim 150? 150 É o Nego Rico, é? É pro Nego Rico, é? Nego Rico deixa eu arranchar 150 reais 150 reais Preta 150 200 200 reais 200 reais É o último lance aqui pra Preta Mora Desse bolo, bem sonho, pesado E se você querer lhe dar pra comer Uma semana Você come um mês É muito bom B grande E assim É muito bom BQue Bola Olha Bola 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 Bola